O espaço foi instalado ao lado do Serviço de Referência em Saúde Mental de Divinópolis, o CERSAM. O complexo agora também vai oferecer serviço especializado para dependentes de álcool, crack e outras drogas. A porta de entrada do serviço do CAPS-AD vai ser através das unidades básicas de saúde. Ele vai funcionar 24 horas, vai ter uma equipe multiprofissional. É um serviço que vai acolher, é um serviço de acolhimento humanizado as pessoas que sofrem com os problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas. Vai ser um serviço fundamental em todos os sentidos, no sentido de recuperação das pessoas, das famílias se envolverem, apoiá-las a ajudar esse problema. E de melhoria da comunidade, que reflete também na violência pública, na cena urbana e que soma com outros aparelhos que nós já avançamos, como a casa de acolhimento de moradores de rua, que está aqui. E o próprio CERSAM, que é um CAPS genérico e somando com o CAPS-AD, forma esse complexo que funcionará aqui nesse espaço, que dará um novo aparelhamento, uma nova estrutura à saúde pública em Divinópolis e em especial a esse público-alvo. A área tem capacidade para atender até 45 pacientes e foi dividida em 8 leitos, entre masculino e feminino, e salas para atendimento médico, psicológico, terapêutico, serviço social, enfermagem, multimídia, além de espaço para reuniões com familiares e descanso de aproximadamente 40 profissionais contratados para prestar serviço no local. Esse é um projeto, projeto que tem o investimento inicial tripartite, tem recursos federais, recursos estaduais, recursos municipais, mas no custeio, que é o mais importante, o Estado ainda não desenvolveu a política de financiamento para álcool e droga no específico do CAPS. Então, o financiamento é cofinanciado entre o governo federal e o município, sendo dois terços pelo município e um terço pelo governo federal, em torno de 300 mil reais por mês de custeio. O município está arcando com a maior parte. É um misto entre funcionários já concursados, sobretudo as lideranças e os mais especializados e os funcionários também de processo seletivo público. O CAPS AD3 é orientado pelas diretrizes determinadas pelo Ministério Público de Saúde, que se baseia no tratamento do paciente em liberdade e com a inserção da família neste processo. Nós temos que trabalhar voltados para a redução de danos. A pessoa tem que querer ser assistida e acolhida. E a família, geralmente, é a que está mais prejudicada, que anseia pela recuperação do seu ente querido e, às vezes, não tem lugar. É o que nós vimos acontecer e é o que acontece hoje em todo o Brasil. Aqui em Divinópolis temos grandes casas de atendimento a esses pacientes e aqui vai ser a porta de entrada. Por aqui inicia as pessoas que tiveram problemas psiquiátricos, vão ser encaminhadas, as pessoas que querem tratar da droga nas casas de recuperação. E, com certeza, o CAPS AD3 vem para somar esse aparelho, para que as pessoas aqui sejam realmente a porta de entrada para poder isso tudo começar a acontecer. Seguindo muito firme nos projetos de prevenção, projetos na área de cultura, como o Fazendo Arte, os projetos da Lei de Incentivo, na área esportiva, com dezenas de núcleos espalhados em todo o mapa da cidade, na área dos nossos núcleos de assistência social, em CRAS, CRES e tudo, mas entendendo que, além da prevenção e do avanço, nós temos agora um novo passo, uma nova estrutura na política de recuperação.